E os produtores de mel do Piauí, localizados no assentamento do município de São João do Piauí, iniciaram na última semana de setembro o curso piloto de apicultura dentro do projeto Piauí Doce Mel. A iniciativa faz parte do plano de ação da Secretaria de Estado de Educação para capacitação e formação técnica da cadeia produtiva do mel no estado. A formação, organizada como piloto, inclui o intercâmbio de técnicas de manejo das colônias de abelhas do apiário, buscando elevar a qualidade da produção local. Com carga horária de 40 horas, os formadores desenvolvem as técnicas de apicultura, adequando o conteúdo pedagógico e a metodologia para a execução das aulas teóricas e práticas. Os produtores devem utilizar, então, as colmeias cedidas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasp nas atividades práticas. Além do município de São João do Piauí, a SEDUC prepara capacitação piloto para os produtores dos municípios de São Miguel do Tapuio, Piripiri e Pedro II. Na capacitação, os assentados recebem ainda instrução quanto à prevenção de pragas e o tratamento de colmeias infestadas por ácaro.